Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Aqui é o professor Bruno da RBK de edição de projetos e hoje nós vamos continuar as nossas aulas de AutoCAD. Como exemplo de fixação, vamos desenhar aqui duas figuras isométricas. Eu já fiz um vídeo a respeito disso, então aqui vai ser mais um exercício de fixação. Então vamos lá. A primeira coisa que a gente tem que fazer no nosso AutoCAD para desenhar em perspectiva isométrica é o que? A gente precisa configurar o isométrico no AutoCAD. Você vai digitar OS, vai dar um Enter, vai vir aqui na primeira opção na aba Snap em Grid, vai colocar essa opção isométrica Snap. Então OK. O cursor vai ficar em duas cores, vermelho e verde, sendo que cada cor representa um eixo. E para você mudar a face de desenho, você vai apertando F5. Lembrando, tem que deixar o F8, o Auto, ligado para você desenhar somente linhas retas. Então vamos começar a desenhar. A primeira parte que a gente pode fazer, a gente vai começar pela parte mais fácil. Qual que é? No primeiro exemplo aqui nós temos uma pirâmide sem a ponta, um tronco de uma pirâmide e as cotas estão nas vistas. Tudo bem? Vamos começar então pelo lado mais fácil. O lado mais fácil qual que é? É o topo da pirâmide, do tronco da pirâmide. Então eu vou desenhar esse retângulo aqui 40 por 30. Tá? Então eu vou digitar PL, né, de poliline, dou um Enter. Vou clicar aqui e vou definir minha vista frontal. Minha vista frontal eu vou desenhar do lado direito. Então eu tenho 40, está aqui, por 30, por 30, por 40. Dou um Enter. Está aqui o topo da minha pirâmide. Agora o que eu preciso fazer? eu preciso desenhar a parte de baixo. Para eu desenhar a parte de baixo, eu preciso saber a altura da minha pirâmide, do tronco da pirâmide. Vendo aqui a vista lateral direita, eu tenho uma altura de 60. Tá ok? Então eu vou fazer o quê? Vou criar uma olhinha auxiliar a partir do meio com 60. Aqui, vou dar o comando copy. Vou clicar aqui e clicar aqui. Tá? Só para servir como base. Agora eu preciso saber o quê? Eu preciso saber a base do tronco da pirâmide. Quanto que tem. Eu sei que ela tem 100 por 80. Então eu vou desenhar esse tronco, essa base aqui embaixo. Então eu vou dar o comando poliline. Vou clicar aqui, né? Minha vista lateral direita. Minha vista frontal é a vista lateral direita. Então eu sei que tem 100. Então eu vou jogar 50 para cada lado. 50 aqui e 50 aqui. Tá? Também, somente uma linha auxiliar. Agora eu vou desenhar o quê? Eu vou desenhar a minha linha, a minha base do lado esquerdo, que é o 80. Então eu vou clicar aqui. Vou jogar 40 para cá e 40 para cá. Tudo bem? Então, olha só. Se eu olho a minha pirâmide de frente, ela tem esse formato. Tudo bem? Só que se eu olho na visão 3D, olha só. Eu não posso já sair desenhando as rampas aqui, porque na verdade eu estaria fazendo o quê? A base, ela teria, ela estaria paralela, né? Com o planar ao topo. E não está. Posso ver aqui que ela tem uma base maior. Então eu preciso fazer o quê? Eu preciso prestar atenção da onde eu desenhei. No caso, o meu retângulo vai partir daqui e daqui, tá? Então, o que eu preciso fazer? Eu preciso criar outras duas linhas auxiliares nos finais dessas linhas, dessa linha e dessa linha, para eu saber o limite da minha base. Essas linhas vão se interceptar e onde elas se interceptarem vai ser o limite da minha base. Para fazer isso, eu vou usar um comando chamado xline. O comando xline você pode digitar como xl ou vir aqui no menu clássico construction line. Você vai digitar xl e vai dar um enter. Como funciona? Esse comando é uma linha infinita. Ela não tem começo nem fim. Ela serve para você desenhar linhas de referência, né? Como se fossem as guias no SketchUp. Então, eu vou digitar xline, vou clicar aqui, clica uma vez, vou pegar aqui e clicar também. Olha só, a intersecção aqui, ó, dessa linha vai ser a base da minha pirâmide. Então, eu vou apagar essas duas linhas aqui, tá? Eu vou fazer o que? Eu já posso unir a minha rampa aqui até aqui em cima. Então, eu vou pegar o comando polyline, vou clicar aqui e aqui. Repara uma coisa, quando eu defino os pontos de precisão, mesmo estando na forma de perspectiva, o AutoCAD obedece onde eu clicar. Ou seja, mesmo não aparecendo a linha inclinada com o f8 ligado, se eu clicar aqui, ele vai fazer a linha reta. Olha só, eu vou clicar, ó, ele fez. Tá? O que eu vou fazer agora? Eu preciso colocar, vou apagar essa linha aqui, né? Essa aqui também. Vou apagar essas duas e essas duas. O que eu preciso saber? Como eu já tenho essa linha aqui, que é a base, a rampa. Eu preciso saber o que? Eu preciso saber a distância dela. No caso, ela tem 100. Então, eu vou digitar o comando polyline, dou um enter. Clico aqui e jogo a distância. 100, né? Vem aqui, clico aqui pra fazer a rampa. Clico aqui na quina e jogo a distância. No caso, 80. 80, dou um enter. E pra finalizar, eu faço a rampa daqui até o topo. Então tá aqui, ó. Eu já tenho a minha... A minha... O tronco da minha pirâmide. Se eu quiser desenhar essas linhas fantasmas, que são as linhas que eu não estou enxergando, né? As linhas tracejadas. O que eu posso fazer? Eu posso dar o comando copy nessa linha. Certo? Posso dar o comando copy aqui. Até aqui. E fazer uma linha daqui até aqui. Pra deixar tracejado, como eu faço? Seleciono as três linhas. Clico no botão direito. Propriedades. E vou vir aqui no line type. Aqui, ó. Aqui só tem habilitado só dois tipos de linha. Né? Então não está aparecendo tracejado. Eu tenho que carregar a linha tracejada. Então eu vou digitar L type. LT, que é o mesmo de line type. E aqui, ó. Eu vou clicar na opção show a line type. Ou seja, mostrar todos os tipos de linha. No load. Vou carregar. E eu escolho a linha tracejada. Vou pegar qualquer uma. Eu vou pegar essa aqui. ISO dash. Clico aqui. Dou um ok. Ó. Ela já está aparecendo. Dou um ok. E aí eu venho aqui. Seleciono elas de novo. Venho aqui no line type. Olha só. Ela vai aparecer aqui, ó. Seleciono. E pronto. Já está tracejado. Se eu quiser mudar a escala. Ou seja, o espaçamento entre a linha. Eu venho aqui nessa opção. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui a caixa de propriedades. Ó. Eu tenho a opção line type scale. Está vendo aqui. Quanto maior o valor. Maior vai ser o espaçamento. Então, por exemplo. 5. 1. Eu consigo configurar. Tá. Vou deixar aqui 0.5. Ok. Para deixar bem pequeno. Beleza. O primeiro está feito. Vamos fazer o segundo. Deixa eu fechar aqui. Caixa de propriedades. Vamos ver o segundo aqui. O segundo. Ele é o que? Essa forma aqui. Que é meio irregular, né? E a gente precisa fazer o que? A gente precisa escolher um lado para desenhar. Dica. Qual que é o lado mais fácil? O lado mais fácil é o lado que não tem saliências. Reentrâncias. Ou seja, ele é todo plano. Então, observando a figura aqui. O lado mais fácil de desenhar. É esse U, né? Esse T duplo aqui. Ao contrário. A forma mais fácil de desenhar. Então, a gente vai começar desenhando por ela. Ok. Vamos ver aqui. Um espaço em branco aqui no AutoCAD. E vamos começar a desenhar. Eu preciso saber primeiro o que? A base. Desse lado. Essa base. Ela tem quanto? Ela tem. Ó. Essa base. Ela tem 100. Aqui a vista superior. 100 por 90. Então, eu vou vir aqui. Vou digitar PL. Vou digitar. 90 daqui. E 100 daqui. Tá? Depois. Tem o que? Eu começo a desenhar. Essa borda. A altura dessa borda. Ela tem. 15 ó. Agora eu vou focar. Na vista frontal. Então. Eu venho aqui. Opa. Peraí que aqui eu digitei errado. Digitei 10. Não é 10. É 100. Então, aqui. Eu tenho. 15. 15. E preciso saber. O espaçamento. Esse espaçamento. Esse espaçamento. Eu olho aqui ó. Tem 20. Então. Eu venho aqui. Digito 20. Aí eu vou subir. Para eu subir. Eu tenho que saber. A altura. Eu sei. Que a altura total. Tem 90. 90. Só que eu tenho que descontar. A base. Então. Eu desconto. 90 de 15. Vai dar 75. Então. A altura. É 75. 75. E aí. Eu continuo. Fazendo a parte de cima. A parte de cima. Tem 15. Então. Eu venho aqui. Digito 15. E aí. Eu desço. Também. Tem 75. Venho para cá. Verifica. Esse lado aqui ó. 30. Então. Aqui tem 30. 75. De novo. 15. Para o lado. 75. Para baixo. 20. Para cá. E aí. Eu fecho. A minha parte. Tá. Olha só. Está pronto. O que dá para desenhar ainda. De forma fácil. Vamos desenhar a parte de cima. Tá. Que é esse U. Para desenhar o U. Eu vou focar agora. Nesse lado aqui ó. Tá. O U tem quanto. Ó. Opa. Ele tem 90. De comprimento. Então. Eu venho aqui. Clico. Mudo o F5. Ele tem. 90. 90. Essa parte aqui ó. Se eu. Se eu vier aqui com. Com o Snap. Ele já. Ele já. Me dá mais ou menos. O tamanho. 60. Então. 60. Vou clicar aqui. Para alinhar. E aí. Eu sei que. Essa borda aqui ó. Tem 15 também. Que ela é igual. A borda do U. Então. Eu jogo aqui. Posso dar um comando copy. Lembrando. Quando você desenha em perspectiva. O comando offset. Não serve. Tá. O comando offset. Ele só serve. Quando você está desenhando. Normalmente. Em 2D. Em perspectiva. Ele não serve. Ele deforma. A peça. Então. Você vai dar o comando. Copy. Vai copiar aqui. Vai jogar 15 para cá. Certo. Que que eu vou fazer. Vou pegar o comando copy. Copio daqui. Até aqui. Até aqui. E até aqui. E agora. Eu posso dar o comando trim. Para cortar. Para cortar. As arestas. Tr. Enter. Dá mais um enter. E aí. Onde você clicar. Ele vai apagar. Prontinho. A parte de cima. Está feita. O que que a gente pode desenhar. A gente pode desenhar. Essa rampa aqui ó. Eu simplesmente faço o que. É só um nos pontos. Vou clicar aqui. E aqui. Vai estar. Aparecendo esse lado. Esse lado. Não pode aparecer. Então vou dar o comando trim. Tr. Enter. Mais um enter. E eu clico. No AutoCAD de novo. Que é esse aqui. O 2017. Ele é interessante. Porque. Quando você está com o comando trim ativo. Onde você passa o mouse. Vai aparecer. Um x vermelho. Então esse x quer dizer. Onde você vai cortar. Certo. Onde ele vai apagar. Então você clica aqui. Clica aqui. Ele já mostra para você. Onde vai ser apagado. Beleza. Essa parte está feita. Que que a gente precisa fazer. Agora a gente precisa fazer. Essa parte aqui. Que tem a rampa. Para eu fazer essa parte. Eu tenho que observar. A vista lateral direita. Aqui ó. Tá. Então. A minha vista lateral direita. Eu preciso saber o que. Eu preciso saber. Quanto que tem. Essa altura aqui ó. Tá. Essa altura aqui. Eu sei que tem quanto. Tem 15. Que é a base. Mais. 35. 35. Então. 15 mais 35. 50. Eu sei que aqui tem 50. Então eu vou vir aqui no AutoCAD. Clico. F5 para cima. Digito 50. Essa é a minha altura. Preciso saber agora ó. A horizontal. Essa linha horizontal em cima. Para eu saber essa linha horizontal em cima. Quanto que ela tem. Ela vai ter. Aqui ó. Ó. Essa parte aqui. Ela vai ter. 15. Mais 40. Os 35. É referente. A essa parte inclinada. Então. 40. Mais 15. 255. Vem aqui. Digito PL. Dou um enter. Clico aqui. Digito 55. Dou um enter. E aí ó. Eu já posso clicar aqui. Para fazer a rampa. Vou fazer essa parte. Essa parte aqui. É a mesma de baixo. Então tem 20. Vou dar o comando. Vou vir aqui. Comando PL. Clico. F5. 20. F5 de novo. Jogo aqui ó. 55. Fecho. E aí eu clico aqui. Até aqui. Para fazer a rampa. E agora. Eu vou clicar aqui. Unir os pontos. Para fazer. A linha vertical. E. Para terminar. Eu só faço o que? Falta fazer essa rampinha. Do outro lado. Para fazer essa rampinha. Eu posso pegar. Essa linha. Já que elas são simétricas. Clico aqui. E jogo aqui. Vai ficar esse pedacinho sobrando. Dou o comando trim. Enter. Mais um enter. Clico aqui. E pronto. A peça está feita. Temos as duas peças. Ok? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como de costume. Deixe um like aí. Qualquer coisa. Poste suas dúvidas nos comentários. Ok? Um abraço. E até mais.